Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Outlast aqui pra vocês, galera, e vamos nessa. Enfim, uma saída, né? Mas, cara, eu acho que não vai ser das melhores possíveis, não é mesmo, pessoal? Então vamos dar uma conferida, vamos ver o que a gente encontra por aqui. Já tô estranhando que tem uma, ó, uma casinha aqui pro lado. Eu tô em busca de baterias. Será que eu encontro alguma coisa? Uma chave pra acessar o galpão de manutenção. Ótimo. Uma bateria. O que mais? Só isso? Ai, meu Deus! Vamos lá. Galera, se vocês estão curtindo a série, peço que vocês deixem aí. Eita, nós. Aí o sobrenatural tá vindo, hein? O que é lá, galera? Vamos ver o que é lá. Tá difícil de enxergar aqui, né, mano? Será que é pra cá que eu tenho que vir? É pra cá que eu tenho que vir. Será que não tem mais nada pra gente pegar por aqui? Eu sinto que pode ter alguma coisa. Trancado. É, mas acho que não, né? E, tipo, eu tô gastando bateria aqui, né, nessa posição que eu tô. Opa! Tá, vamos ver se eu encontro mais bateria. Por enquanto, não. Achei engraçado que a gente usou a chave lá, né? Então o caminho teria que ser pra lá. Rapaz, é o capeta. É isso que aparece na câmera. Uma nota pra gente. Deus me ajude. Acho que eu vi o All Rider. Meu rapaz. Galera, se vocês perderam o último episódio, o cardzinho vai estar passando bem aqui na minha testa, tá? Pra vocês conferirem. Mas o negócio está tenso. E eu preciso achar baterias. Só que eu tô estranhando, galera. Eu tô estranhando. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou ver o que tinha lá. Naquele lugar de antes. Ah, o lugar de antes era aqui mesmo. Não, eu que tô perdido, velho. Tô perdidaço. Mais perdido que cego em tiroteio. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Pescada. Preciso de bateria, mano. Tá complicado. E agora que eu vou falar um negócio pra vocês, mano. Essa parte mais sobrenatural do jogo aqui não é algo que me assusta. A parte da perseguição dos caras doidão assusta muito mais. Na minha opinião. Não sei nem de vocês. Carrega. Aqui eu tenho que pular, né? Tem uma bateria ali do lado. Tá tudo bem aí com você, padre? É o padre, não é? Ah, parece ser o padre, gente. Parece. Não, caiu, cara. O que é essa casinha? Bloqueada. Ah, mas daí a gente caiu dentro daquele lugar. Saquei. Mas daí tá de boa cair aqui, né? A gente consegue subir de novo? Vamos ver. A escada. Boa. Cara, tá muito escuro, velho. Que isso, mano? Tá muito escuro, cara. Tá muito escuro, velho. Pulou. Tá, vamos ver. Rapaz ali, mano. É o caminho que a gente tem aqui. Você tá bem aí, jovem? Jovem. Você tá bem? Se mexeu? Não sei. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Subimos. Uma luz no fim do túnel. Meu Deus, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Essa visão noturna aqui também, não dá pra ver nada. Galera de boa aí, né? No pátio. Aquela relaxada no pátio. Acabou a bateria. Eu tô tranquilo. Tá de boa, meu querido. Tá de boa. Pode ficar aí mijando na parede. Bloco da prisão. A música tá ficando mais tensa. Isso me preocupa um pouco. Mano, eu nem sei se o cara sabe pra onde tá indo. Porque eu não sei pra onde eu tô indo. Tá, um grandalhão lá. Tá. 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 Pelo visto, eu subo aqui, né? Pelo visto, é isso. Tenso. 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 Preciso de pilha, cara. Preciso de pilha. Deus do céu, mano. Tá, eu acho que eu dei um olé nele. Encontre o Padre Martin dentro da ala feminina. O grandalhão tava ali, mano. Esse cretino. Mas o Padre Martin queria que eu encontrasse ele aqui fora. Aí eu saí e o cara sumiu, mano. Pra que isso, velho? Padre Martin. Não, e quem vai confiar no Padre Martin, né? Pelo amor de Deus. Não dá pra abrir essa porta? Porra, velho. Que barulho foi esse aqui do lado? Jesus. Um banho de sangue ali, né? Tem tanto sangue na água que eu posso sentir o cheiro. Do mesmo jeito de quando você colocava uma moeda na boca quando era criança. Os sussurros estão fazendo mais sentido. Eu estou procurando por estática. É como uma coceira. Cara, a gente pode passar aqui, né? Eu acho que aqui é o objetivo até. Será que não tem mais nada por aqui? Além da nota que a gente fez? Ah, uma bateria. Muito bom. É isso, né? Vamos lá. Vamos lá, gente. Tá, vamos ver. Essa porta aqui a gente não abre. E essa aqui também não. Também não vai abrir, né? Você viu a porta, não é? Você está começando a entender. Mas não ainda. Até mesmo o Abraham teve que tirar seus olhos para o fundo. Mas, pronto, pronto. Assim, a revelação está em mão. Padre do céu. Use os andares superiores para chegar ao Padre Marte. Outra bateria. Muito bom. Vamos nessa, pessoal. Vamos nessa. O que estava batendo ali, mano? O que bateu duas vezes ali, cara? Tô gostando disso, não. Ah, é os doidos loucos, mano. Mais uma nota aqui. O som na máquina parece o som na minha cabeça quando o All Rider apareceu. Eu pisco e vejo estática. E algo mais. Algo oleoso e negro descendo por trás das minhas pálpebras. Eu me vejo com órgãos que eu não consigo imaginar. Mas o som está vindo da máquina também. De dentro das paredes. Eu conheço aquele som. Está maluco, velho. Deus do livre, mano. Olha, tem uma porta entreaberta aqui. Ah! Eu achei que era a bateria, mano. Não tem nada aqui, velho. Para que serve essa porta aqui, mano? Para nada. Deus do livre, velho. Deus do livre. Ele carrega. Não, ele está dando uma coceira no nariz. Está tudo bem? Não está tudo bem, não. Será que tem algo dentro dos banheiros? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar... Uma porta só assim. Para eu poder correr para cá qualquer coisa, né? Meu Deus, olha o cara ali, velho. E aí, senhor? Como é que você está? Tudo bom? É feio, hein? Meu Deus. Ali é a sala principal. Bom, vamos lá. Não, não. Bateria. Bateria. Dá para descer também, mano. Meu Deus. Tem um documento aqui, galera. Tem um documento. Projeto Paperclip. Referência, ato de divulgação de crimes de guerra nazista. Ah, primeiramente, Paperclip fornece um meio de obter serviços de especialistas estrangeiros para tarefas específicas, dentro de serviços técnicos dos departamentos do Exército, Marinha e Força Aérea. O Projeto 63 é primariamente um programa de negação com função desejável. O alvo deste programa é assegurar o emprego nos Estados Unidos de certos especialistas alemães e austríacos, negando assim os seus serviços a potenciais inimigos. Pais do céu. Só um documento aqui embaixo, né? Sobe, 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 meu filho. Vai estar trancado, né? Cadeirinha de roda. Vamos lá. Dá pra pular? Dá pra pular. Salvou o game. Tá bloqueado. Parece que tem algo pra lá, né? Ah, esta porta precisa de uma chave. Tem que avançar mais ainda, mano. Apenas aqui. Você pode cruzar do outro lado. E carrega. Tá tudo muito calmo, pra ser verdade, né? Vocês não acham? Eu acho. A rampa da lavanderia precisa de três fusíveis. E ali tá a chave, né? Entendi. É aqui que o bicho pega, então. Ó, já posso saber que tem armário aqui pra gente se esconder no final do corredor. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Tem dois caminhos aqui, gente. Reze pela revelação. Reze pela revelação. Tem um queridão parado ali, mano. Eu não gostei disso. Mais um queridão parado aqui, mano. Também não gostei disso. Tá tranquilo? Como que eu vou? Ah, a gente não gasta bateria enquanto tá com a... Entendi. A bateria só gasta com a... Com a luz noturna. Ó, o cara abrindo a porta lá. Cara, como é que eu vou passar por eles, mano? Se eu tivesse alguma área que eu tivesse conseguido me esconder ali, entre elas. Cara. Tá bem louco. Ele tá bem louco ali, mano. Acho que são os gêmeos, né? Será que agora eu saio correndo? Eu vou tentar sair correndo, tá? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se dá bom. Convide o All Rider. Cara, eu tô empurrando. Eu não sei se é uma boa ideia, mas eu tô empurrando. Mas eu sei que aqui ele não entra, né? Convide o All Rider. Recolhido um fusível. Vamos a gente sair por aqui. Ah, era só pra desviar dele aqui, então, mano. Ele carrega. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Ah, tem um negócio ali no meio, ó. Tamo na bandidagem, tamo na bandidagem. Tem que ter como fazer um barulho, né? Mas eram três fusíveis, não era, gente? Eu só encontrei dois. Ah, vou dar uma volta. Eu vou pegar aquele fusível e vou sair na corrida, meu amigo. Só que eu tô com medo de bater de frente com aquele outro cara lá, né? Ele foi pra lá. Mas eu vou tentar. Queridão. Meu Deus do céu. Deu bom, deu bom, gente. Deu bom. Deixa eu ver o negócio. Cara, preciso de mais um fusível. Mas aonde? Pra onde é que tem mais um lugar que a gente possa pegar um fusível, gente? Eu sabia que eram três, mas eu não encontrei o terceiro. Ah, dá pra fazer algo, será? Tá vindo o cretino. Tá doidão, mano. Ele tá doidão. Eu não sei o que a gente faça. Será que dentro da sala, na esquerda, vai ter alguma coisa? Não faço ideia, mano. Tô pensando onde é que pode ser. Alguma porta daqui a pouco que eu não vi. Pra gente tentar abrir. Tá. Saiu correndo. Vamos ver aqui rapidinho. A gente veio por onde, galera? A gente veio por aqui ou por ali? Drive in the nails. Cara. Fusível. Beleza. Achamos o último fusível. Só que me faltam os caras virem aqui pra cima de mim agora, né? Tá. 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 Que loucura, meus amigos. Olha isso aqui, véi. Não dava pra eu ter me escondido embaixo da cama, né? Você não acha uma pilha por aqui? Tem nada. Será que a gente pode sair? Tem nada. O que é isso? Bugou. Bugou. Eu não consigo voltar. Mano. Que bug dos infernos. Eu não conseguia voltar, gente. Torcer para o cara dobrar à esquerda ali, né? Ficar nesse ângulo aqui eu consigo ver quando ele aparecer. Não está rolando só esperar, não. Desgraçado, velho. Mano. O que está acontecendo, cara? Toma esse olézão. Deixa a porta na tua cara, seu cretino. Cara, dá uma arrepiada isso aqui que vocês não têm noção, gente. Pelo amor de Deus. Que agonia. Vai, vai, vai. Meu Deus, caiu. Tá, então eu vou ter que descer. Pegar lá embaixo, correto? É isso ou eu estou muito louco? Aqui embaixo, será? Não, não é aqui embaixo, não. É em outro lugar. Deve ser aqui, ó. Em algum lugar aqui. Terei que voltar. Coletamos a chave na ala feminina. Sai correndo, meu filho. Tudo certo? Ai, meu Deus do céu. Tranca essa porta, meu filho. Tranca. Rapaz, não está fácil. Oxi. Faltou força. Força no quadríceps. O cara é repórter, né, velho? Ué. Eu vou ter que parar de filmar, então, né? Aí, ó. O problema é que eu estava segurando a câmera. Siga o sangue. Ah, baterias. Que delícia. Ah, tem que ir por ali, né? Deixa eu ver se eu não encontro nada aqui, então. Mais uma bateria. Aceito. De bom grado. Estamos bem de bateria agora, hein, pessoal? Ai, o cara ali embaixo, mano. Não posso cair. Pô, garoto. Ah, não. Ai, meu Deus do céu. A assombração está aqui, mano. Caraca, isso foi de propósito. A gente voltou para a ala feminina, mano. Não tem jeito a gente sair daqui. Por aqui? Graças a Deus. Essa porta. Mais uma bateria para a gente. Tá ótimo, meus amigos. Recarrega. Tem uma porta ali para a gente seguir. Um documento aqui, ó. Vamos ver. Extrato do diário de Shirley Pierce, paciente do hospital psiquiátrico de Mount Massive, 52 a 64. Como eu não me lembro de onde os cortes vêm, eles doem tanto, mesmo depois de dias. O doutor Newhouse diz que a culpa é minha, que estou resistindo inconscientemente à hipnoterapia. Mas eu quero tanto melhorar, eu não sei como eu poderia estar fazendo isso comigo mesma. O doutor Newhouse diz que é outro dos sintomas da minha histeria que tenho no quarto. Pobre Bruce. Eu faço ele sofrer tanto. Quem é Bruce, mano? Eu tentei sutilmente perguntar para a senhora Jackson se ela tinha problemas parecidos com o marido dela. Pro seu marido dela. Mas ela detesta falar sobre isso. O marido dela também encontrou conforto em uma mulher mais jovem. Eu sei que os médicos só querem o bem, e com a ajuda dos homens do governo que se juntaram ao pessoal, eu estou nas melhores mãos possíveis. Eu deveria tomar minhas pílulas e dormir, e esperar sonhos mais agradáveis hoje à noite. Ai, minha querida. Tem dois caminhos aqui, galera. O que tem aqui? É um banheiro? Está trancado, mas provavelmente é o banheiro, né? Pela arquitetura desses quartos gigantes que a gente tem visto, é o banheiro. Para lá foi o fantasma, né? Então eu vim para a esquerda. Não quero ver o fantasma. Podia ter uma pilha ali, né? Não tem. Tá, está marcado aqui para a gente entrar. Os dois caminhos levam no mesmo lugar. Mentira. Eu reconheço a escrita. Padre Martin matou um homem aqui. As mentiras que ele fala são os arquivos perdidos dessas caixas? Os fatos? As gravações? Parecem como material de uma agência do governo. De pelo menos 30 anos atrás. Provavelmente mais antigo ainda. Começo a pensar em Emicultra. Companhia. Controle da mente. O zumbido não para. Levava tudo no mesmo lugar aqui, né? Eita, caramba! Eita, caramba! Vai para lá também, vai para lá também. De pelo menos para DXDade. Não há mais. Vamos lá! O que é o Liga? Mano, não para, velho. Oh, pingulão, mano. Dois. Eu não consigo nem botar o mouse pra cima aqui. Eu acho que aqui é hora de eu sair correndo, né? Ih, não é mais não. Carrega. Fundão pelado. Cadê o outro, mano? Fã, mano. Fã, mano. Fã, mano. Deus me ajude. Ai, caramba. Eles estão aqui. Isso. 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 Leva teu pingulão pra lá. Que isso. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, pessoal. Tranquilo. Agora eu vou pra onde? Vou por aqui? Ah, não. Era obrigado a cair aqui embaixo? A gente consegue subir ali de novo, né? Cara, que coisa mais esquisita. Eu consigo pular ali pro outro lado? Consigo. Pode ser que tinha algum arquivo aqui nessa área de baixo, né? Pode ser que tenha algum arquivo aqui nessa área de baixo, né? Dane esse arquivo, velho. Nessas alturas eu quero sobreviver, meu filho. Meu Deus, a câmera foi lá no inferno. Você precisa da sua câmera para navegar no escuro. Resumindo, eu vou ter que descer. Pra mim subir e depois eu subo por aqui mesmo? Por aqui mesmo. Beleza. Tá. Só pode ser por aqui que a gente tem que vir, né, galera? Nossa, a única opção. Que barulho é esse, velho? Que barulho é esse, velho? Tem que ir pra parte clara, né? Ai, que desgraça. Tá. Galera. Tô apreensivo. Com a nossa câmera era melhor que sem nada. Ai, meu Deus. Não que a nossa câmera ajude muito, né? Mas era melhor que sem nada, cara. Caramba, velho. Ah, mas aqui tá o pessoal gente fina, pô. É a câmera aqui? Não, é uma garrafinha d'água. Aqui tá o pessoal gente fina. Galera que não quer o mal de ninguém. E a apreensão. Corri. Pega a desgraça. Ele não consegue pegar a câmera, gente. Tem que dar a volta? Ué. 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 Passar por baixo? Ah, por aqui. Beleza. Encontra o caminho para o terceiro andar. Meu Deus do céu. E a câmera é quebrada ainda, né? Ó, vai, meu filho. Ó, vai, meu filho. Ó, vai, meu filho. Caraca, mano. A tela da câmera quebrada é algo que me surpreendeu, viu? Não era o que eu tava esperando, não. Ok. Aí, agora a gente pode subir aqui de novo. Tá de boa, galera. Tá de boa. Tamo safe. Encontre o Padre Martin. No bloco de administração. Tá fechado. Siga o sangue. Não, e o pior é isso, né? Todos os caminhos teriam um caminho rápido, ó. Só que tá tudo trancado. A gente tem que ficar dando mil e uma volta. A gente tem que descer mesmo? Tem que descer mesmo, né? O Padre não é o Padre. Como assim, cara? Qual é que é, meu querido? Eu vou fechar essa porta aqui, cara. Tá doido ficar perto de ti? Vou embora. Desgraça. Mano, eu só queria encontrar o Padre Martin. Ué! Dei duas voltas aqui, mano. Eu fiz assim e voltei de novo? Como assim, cara? Olha, essa câmera quebrada tá tensa, viu? Ai, que delícia. O grandalhão de novo. O grandalhão de novo, galera. Eu vou ter que dar um olhê nele, né? Quando ele abrir aquela porta ali, eu venho por essa aqui. Eu vou ter que dar um olhê nele, né? O Pai, o Pai, o Pai. Ah, sobe no duto. Ainda bem que eu vi que tinha esse duto aqui, mano. Que loucura, cara. Tem dois caminhos. É um guarda aqui, mano? Ah, calma aí. E o que que tinha seguindo aqui? Fiquei curioso. Pra cá. Será que a gente tinha dois caminhos pra entrar no duto pra poder seguir o... Trecho? Me parece. Ah, tem um arquivo aqui, ó. Beleza. Paciente William Hope. Hey, a Cindy. Tive outra conversa interessante com o Billy essa manhã. Ele diz que tem falado com o Dr. Wernick, de novo, sobre sua terapia na Sala Branca. Me preocupa o fato de que seus delírios têm ficado piores com a medicação, que não está na literatura para a benzodiazepina. De qualquer modo, seu amigo médico morto está enchendo a cabeça dele com mais folclore alemão. Aparentemente, a única coisa que pode matar o Allrider são borboletas vampiras vomitadas por um demônio chamado Horror Crazy. Horror Oroxy. Sei lá eu, que porra é essa. As borboletas sugam a respiração dos lábios das pessoas e bebem sangue de seus mamilos. Elas podem também tomar a forma de porcos magros ou cães doentes, e Billy tem isso com ele. Você mencionou que Billy tinha falado sobre as tatuagens de sua mãe antes, e tem alguma chance de uma das tatuagens ser de borboletas? A próxima vez que eu sair de Murkoff, vou dar uma olhada online e ver se há alguma base real no folclore alemão, ou se Billy está inventando toda essa bobagem. Adoraria comparar notas uma hora dessas. Não me importaria de fazer isso com uma taça de vinho. Uma carinha piscando. Esse lugar é muito solitário, Kurt. Ah, realmente, aqui era só para vir pegar um arquivo mesmo. Vamos nessa, meu filho, vamos nessa. Pô, eu só queria encontrar o padre, galera. Eu comecei esse episódio com esse objetivo, eu vou encontrar o padre. Porque era para ter sido algo rápido, né? Pela teoria. E a gente está aqui, fugindo de um monte de maníaco, passando por ala feminina. Estamos agora nos escritórios. Ah, pai, não está fácil. Olha onde a gente voltou, velho. Lembram desse lugar? Vocês se recordam deste lugar? Mais um arquivo. Traduzido do alemão. Berlim, 6 de setembro de 1938. Reichleiter, Holner e Dr. Bedrosch. Eu tenho notícias a respeito dos trabalhos em curso do Dr. Rudolf Wernick e seu desenvolvimento do motor morfogênico, expandindo as teorias desenvolvidas durante sua breve, mas infeliz, relação com A-Turing. Se eu mesmo não tivesse testemunhado, eu não acreditaria no que aconteceu. Além da promessa de regeneração celular e regeneração cancerígena guiada, acredito que o método de Wernick abriu uma brecha no reino espiritual. Alguma coisa atravessou do outro lado. Eu presenciei pessoalmente o surgimento de uma aparição. Foi rápido, mas foi inegável. Por favor, encaminhe minha nota a DETRICH RECART e o convide a presenciar mais experiências. Eu não duvido que o próprio Fuller pode precisar estar ciente de nossas descobertas. É minha opinião que o sucesso do Dr. Wernick representa uma oportunidade enorme para a nossa causa e para o povo alemão, e são razões suficientes de mantê-lo longe de qualquer tipo de programa de sacrifício. Dê lembranças à sua família. Assinatura ilegível. Meu chapéu, velho. Você vê que interessante, né, mano? A gente voltou para o mesmo lugar de antes. Aqui foi onde a gente foi atirado pelo vidro ali, ó. Pelo grandalhão. A gente estava passando aqui. Você está aqui? Sim, eu deveria te dizer. O chão para a casa de Deus está no teatro, atrás da luz. No teatro, atrás da luz. Você tem que ver o filme, então é onde eu deixo a carta. Ok? Obrigado! Fute-a! Eu preciso de sua ajuda. Onde você está? Sim, eu estou. Eu estou. O que é isso? Deus o livre. Tá. A gente precisa encontrar uma chave para abrir essa porta aqui. Galera, não deu para encontrar o padre hoje, nesse episódio. As partes, eu achei que daria. Não deu, não rolou. Mas a gente passou aí, né? Por bons bocados, maus bocados. Bons bocados, maus bocados. Se você curtiu esse episódio de hoje, galera, de Outlast, manda aí o seu like, compartilhe, ajuda demais o nosso conteúdo. E se inscreva para continuar acompanhando. Amanhã tem mais um. Nos vemos na próxima. Valeu, um abraço e até mais. Abraço e mais. O que você curtiu? Legenda por Sônia Ruberti